Oi gente, o vídeo materno dessa semana é com muito frio, desculpa, mas eu tô cheia, eu tô com toca, tô com blusa de frio, mas essa aqui por cima, porque realmente tá muito frio, e eles acho que tá me chamando lá de baixo. Tá, agora é sábado, é sábado? É, é sábado, é uma cara de domingo, mas é sábado. E tá todo mundo em casa, eles tão cuidando dela lá embaixo, mas tô ouvindo ela me chamar. Mas bem, vamos começar o vídeo, é sobre os desafios, eu ando vendo vários vídeos sobre isso ultimamente, e eu resolvi falar um pouco de como é aqui em casa, de como é com a Elisa. Que é os desafios de após os dois anos, né, como tá sendo tudo, as decisões e tal, e no geral, vou tentar ser breve pro vídeo não ficar muito maçante e tal, eu vou tentar explicar de uma forma rápida tudo, como a gente vai lidar com todas as mudanças. É, basicamente são três, né, escola, né, como é que a gente decidiu com relação à escola, que inclusive tem um vídeo ótimo falando sobre isso, quem falou, quem fez o vídeo foi a Tarita Campedelli, explicando sobre a escola e sobre como vai ser isso com ela, então eu vou deixar o link aqui embaixo. O vídeo é muito bom, eu também, ela me ajudou a tomar, a verificar algumas coisas da escola, do desfraude e tal, muito bacana os vídeos, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês verem. E eu vou falar sobre a escola, o desfraude e o desmame de mamadeira, né, porque eu não dou mais peito faz algum tempo, mas ela ainda tá na mamadeira. Então eu vou contar pra vocês mais ou menos como que vai ser tudo isso agora, a partir dos dois anos de idade com a Elisa. Vamos começar um pouquinho com a escola. A escola, eu e o Paulo, na verdade, eu acho assim, eu acho que varia muito da família. Varia do contexto familiar, de como, né, de como é o dia a dia, da rotina, enfim. Eu vou falar como é a nossa, né, gente, eu vou falar como eu tenho a disponibilidade de cuidar da Elisa, então eu vou descartar a hipótese de precisar que ela vá pra escola por algum outro motivo, né, porque eu tenha que trabalhar ou coisa assim. Não é esse o caso. Então eu vou falar no caso dela como vai funcionar. A gente analisou, na verdade, o porquê da escola, a escola o porquê que varia. Por exemplo, com o Nicolas e com o Thomas foram, foi totalmente diferente. O Thomas foi, o Nicolas foi super cedo, o Nicolas que foi o nosso primeiro, ele foi super cedo pro colégio. Ele foi, acho que, com uns 10 meses, 8, acho que entre 8 e 10 meses pro colégio, pra escola. A gente, na época, tinha uma empresa própria, só que a gente ficava muito na rua, muito. A gente tinha um local, né, onde a gente saía de manhãzinha de casa e ficava até muito noite. Ele ia com a gente. E era maçante pra ele, sabe, era cansativo. E a gente via que, por a gente ter que, né, ir e tal, ele ficava cansado. A gente acabava fazendo a hora de dormir dele na rua ali, fazendo a hora do almoço, também era complicado. Então a gente, ele com 10 meses, agora eu não lembro se foi realmente 10 meses ou foi um pouquinho antes, talvez 9 meses, mais ou menos. A gente decidiu colocar ele no colégio, o que foi uma maravilha. A gente acertou o tempo de uma maneira muito bacana, porque no colégio ele começou a ter uma rotina direitinho. Já que a gente não tinha disponibilidade, a gente não podia ficar com ele em casa, nem fazer uma rotina certinha. A gente tinha que levar ele junto. E, apesar, é óbvio, da gente estar cuidando dele, de eu estar cuidando dele, que foi ótimo nos primeiros meses. Chegou já com 8, 9 anos, que ele precisava de mais atenção e mais informação, né, pra ficar espertinho e tal. A gente já não tinha tanto tempo de fazer isso, né. Eu já não podia deixar ele muito no chão na época, porque o chão era sujo, era um lugar de atendimento e eu não queria deixar ele, né, ali, então ele praticamente ficava no carrinho sempre e eu precisava de um lugar onde ele... um espaço, né, pra ele se desenvolver já com 8, 9 meses. E então a gente decidiu pelo colégio com o Nicolas nessa época, o que foi maravilhoso. Ele gostou muito, muito, muito. Foi muito legal, foi uma época bem bacana, assim. Ai, Elisa. Tô ouvindo a Elisa. Olha lá. Com o Thomas, também foi mais cedo. Com o Thomas, eu não me lembro, acho que foi... foi depois dele completar um ano. Agora, foi um pouco depois dele completar um ano. Ele tinha um ano e alguns meses, um ou dois meses, quando ele foi pro colégio. Foi bacana também. Antes ele teve todo, né, eu, na verdade, a gente não trabalhava... Eu trabalhava fora também, mas como eu, o Paulo, trabalhava num horário, nessa época. Nessa época, a gente morava na Argentina. O Paulo trabalhava num horário e eu trabalhava em outro. Então, tinha sempre gente em casa pra cuidar deles. Então, não precisou o Thomas ir antes de um ano pro colégio. Então, a gente esperou. E o Thomas foi depois de um ano. Um ano e dois meses, mais ou menos. Foi bacana, porque ele tinha um entendimento muito legal. Ele via o irmão indo pro colégio. Então, foi uma coisa muito legal pra ele. Ele não se sentiu, assim, afastado de maneira nenhuma. Porque ele tinha o irmão do lado pra ir junto. Então, ele via que ele e o irmão ficavam no colégio. E isso foi uma coisa muito legal. Só teve uma questãozinha que foi, na verdade, o colégio, né. Eu até comento num dos vídeos aqui. Eu vou por aqui um vídeo sobre como escolher a escola certa. Na verdade, a escolha de escola, eu não deixo só pra mim e pro Paulo. Eu também acho que a própria criança tem a sua maneira de participar da escola que ela quer. Então, eu obedeci também o desejo das crianças na época de escolher uma escola. Na época que o Thomas começou a frequentar uma escola, ele não gostava. Eu via que ele não gostava. Eu não acho legal criança chorando pra ir pro colégio. Eu acho que isso não é certo. Eu acho que se a criança chora demais pra ir pro colégio, tem alguma coisa errada, ela não gosta do ambiente e eu acho que tem que ser respeitado. Eu tenho muito trauma com isso, particularmente, porque eu nunca gostei das minhas escolas. Hoje, olhando pra trás, eram péssimas escolas mesmo. Por mais que fosse em particular, minha mãe pagava uma fortuna na escola, mas elas eram péssimas. Os profissionais que trabalham nelas eram terríveis. Só que a minha escolha nunca foi levada em consideração. Eu era só uma criança, eu não tinha que escolher, entendeu? Então, por isso, hoje, eu obedeço também o que eles querem. Então, eu tinha o feeling, quando o Thomas começou a frequentar o colégio, com um ano e pouquinho, apesar de um ano e pouquinho, ele tinha o jeito dele de mostrar que ele não tava contente com aquela escola. E eu, desde o começo, sabia que era o colégio, não era que ele tava prontinho pra ir pra escola. Então, depois de, acho que, menos de um mês que ele frequentou uma que eu não gostei, eu tirei, coloquei os dois daí numa outra, e que foi uma benção. Essa ele ia, ele ia feliz, ele ia contente. Então, eu vi que, realmente, respeitando o que ele gostava do ambiente, respeitando o que eu achava e o tempo deles, eu consegui fazer uma coisa bem bacana. Então, o Nicolas foi antes de um ano, foi maravilhoso. O Thomas foi logo depois de um ano. Já a Elisa, depois dessa introdução enorme, desculpa, gente. Já a Elisa, a Elisa tem outra rotina, né, gente? Tem outro tudo. Cada criança tem um tipo, né? A Elisa já veio numa outra situação, já veio numa situação onde eu também posso ficar com ela, né? Além de eu poder ficar com ela, ainda ela tem atividades pra fazer o tempo inteiro que ela tá acordada. Os meninos, quando estão aqui, eles estão aqui, eles só vão pro colégio no meio período, eles estão aqui direto com ela, eles estimulam a ela muito, então, assim, ela fala muito, eles brincam com ela o tempo inteiro, os dois. Um tem 10 e o outro vai fazer 9, né? E o fato deles estimularem ela a pintar, a colar, a que eles brincam, eles dançam, eles cantam, eles... Sabe? Então é bastante estímulo, então ela tem estímulo. Não é, por exemplo, uma criança, né, igual... Não ter nenhum irmão, ou ter um irmão muito mais velho que não interage, ou ter um irmão muito mais novo que não consegue interagir. Não é esse o caso. Ela tem dois irmãos que interagem muito com ela. Então, além da interação que ela tem comigo e com o Paulo, ela tem a interação com os irmãos. E eu acho que isso dá bastante estímulo pra ela, né, porque um dos pontos que a gente tem que ver é se a criança tá recebendo estímulos, se não, o colégio é uma opção pra dar estímulos pra criança desenvolver, né, no dia a dia. Então a criança tem que ter lá um social, né, tem que ter aquela coisa social, ela tem que saber que existe o outro, tem que saber que existe o emprestar, o esperar o outro usar pra depois pegar. E isso tudo ela tem aqui em casa com as crianças. Ela já aprendeu o outro, aprendeu como se trata o outro, aprendeu que tem que pedir desculpas, obrigado, por favor, e tudo isso. Então tudo isso ela tem aqui em casa. Então por causa disso eu não vejo necessidade. Outro fato, necessidade agora, outro fato é que, aí eu já junto o segundo assunto que eu vou falar no vídeo, que é o desfraude. Eu particularmente acho que a Elisa ainda não tá preparada, ela tá com dois anos e dois meses, ela não tá preparada pro desfraude ainda. Com os meninos foi uma coisa super natural, uma coisa super tranquila, e com ela eu também quero ser super tranquila. Ela agora que começou a ver que ela tá... Gente, eu vou falar de desfraude, então é óbvio que eu vou falar, né. Agora que eu comecei a perceber que ela entrou num tempo, assim, que eu sei mais ou menos os horários que ela faz, né, que ela vai pro banheiro, no caso, né, que ela faz o número dois na fralda. Então agora que eu comecei a ver os horarinhos, agora que eu tô vendo... Assim, a gente, eu já comprei um piniquinho pra ela, já mostrei, ela sabe, né, ela sabe que se faz no piniquinho, ela sabe tudo, mas eu vejo que ainda ela não tá pronta, assim, eu sinto que ainda não tá pronta. Esse vídeo da Thalita Campedelli fala vários... Ela, inclusive, faz um questionário no fim do vídeo pra você ver se o seu filho tá pronto. Eu fiz esse questionário desse vídeo, eu vou deixar o vídeo da Thalita aqui embaixo, e eu achei muito bacana esse questionário, e eu fiz, e realmente entrou em vários pontos que eu acho que por isso ela não tava pronta. Ela ainda não sabe tirar a calça sozinha, parece que um dos... Uma das opções é que o bebê tem que saber, né, tirar a calça, só ele abaixar as calças. Ela ainda não chegou ainda aí. Então, assim, tem vários pontinhos, então eu não acho necessário agora tirar o desfraude. Por que eu tô falando isso também? Quando você entra... Quando você coloca no colégio, isso eu acho um erro dos colégios, eles qualificam a turma de dois anos como igual, né, então a criança de dois anos e um mês vai ser tratada igual à criança de dois anos e oito meses. E eu acho que eles têm um desenvolvimento completamente diferente. Em oito meses, a criança se desenvolve de uma maneira absurda. E eu acho que os colégios nessa época, pelo menos onde os meses são super importantes, deviam ser divididos de seis em seis. Então deveria ter sala de dois anos e seis meses e sala de dois anos para antes, né, e sala de dois anos e seis meses até três. Eu acho que tinha que ser essa divisão. E por quê? Na sala de dois anos, no colégio, já começa o desfraude. E todo mundo tem que estar fazendo a mesma coisa, tem que estar no mesmo nível. E eu acho que não tá, eu acho que isso não é certo. Eu acho que, por exemplo, a Elisa que tá com dois anos e dois meses, ela não tá pronta como uma criança possivelmente de dois anos e sete meses ou oito meses estaria pra tirar a fralda, entendeu? Então eu acho que realmente agora não é a hora. Não tô com pressa. Talvez depois de junho, julho, que ela já tem aí dois anos e seis meses, né, após os dois anos e seis meses, eu vou começar a tentar com um pouco mais de insistência nesse quesito. Esse também é um dos motivos que eu não tô interessada em colocar ela na sala de dois aninhos por enquanto, porque eu não quero acelerar esse processo de desfraude por agora. Eu não acho necessário. E finalmente, o último tópico, que é o desmame da mamadeira. A Elisa diminuiu muito o mamar. Antes ela tomava, isso foi de uns meses pra cá, ela, três meses atrás, tomava uma mamadeira inteira, depois da janta pra dormir, e de tarde, na hora do soninho, ela tomava meia mamadeira. Hoje, ela já toma metade de tudo isso. De noite, ela só quer tomar meia, e de tarde, ela toma metade da metade. Então, ela diminuiu bastante. Eu até tava conversando com o Paulo. Como ela diminuiu bastante o leite, e passou a não ser o leite em si, que eu vejo que ela usa, ela usa mais a mamadeira pra dormir, e eu não quero deixar ela pegada a mamadeira, e a gente já tá começando a verificar uns copinhos, aonde ela pode, uns copinhos, né, normal, onde ela consiga segurar, e eu consiga substituir o bico da mamadeira. Porque aquilo, na verdade, que passa a ser uma... Eu acho que um... Addictive, né, um... Passa a ser uma coisa que ela queira o tempo todo, é o bico, né, essa toda a questão gira em torno do bico. Então, eu agora vou ver um copinho, onde ela possa virar, onde não caia e tal, e eu substituo a mamadeira por esse copinho, e daí logo depois, e vai diminuindo o leite, diminuindo, até realmente, de uma forma natural, tirar até o copinho, ou passar o copinho só pra durante o dia, e tirar da noite. Com os meninos foi assim, com os meninos foi super tranquilo isso também, eu lembro que eles entregaram, uma das vezes eles entregaram, inclusive esses copinhos que tinham o biquinho, eles acabaram entregando pro Papai Noel, o Papai Noel deu pra eles um outro mais mocinho, assim, onde tinha um canudo bem bacana. Então, acho que é mais ou menos isso que eu vou fazer, eu vou substituir pelo copinho com o bico, né, mas não o bico de mamadeira, aqueles bicos, né, normal, só pra não cair, e daí mais pra frente eu substituo de vez esse copinho também por um canudo bacana. Então, é assim que eu vou fazer. Gente, foi bastante, eu falei basicamente, eu vou deixar o vídeo da Thalita, que eu acho muito importante, você que tem algumas questões pra saber se realmente é a hora do seu neném usar o piniquinho, é a hora de desfraudar, esse vídeo da Thalita é muito interessante, eu usei pra tomar a minha decisão, eu já tava tentando já com o piniquinho com ela, quando eu vi o vídeo da Thalita. Quando eu vi o vídeo da Thalita, eu falei, não, quer saber, eu vou esperar mais um pouco, ela tá com dois anos, dois meses ainda, e várias das perguntas que a Thalita fez no vídeo, a minha resposta era não, então, quer dizer que ainda não tinha chego naquele ponto. Então, eu vou deixar o vídeo dela aqui embaixo pra vocês verem. E sobre a escola, eu fiz um vídeo só sobre a escola, sobre como escolher a escola certa, como saber pelo seu filho, apesar dele não falar que não tá bom ainda, que não é legal ainda aquele ambiente, pra você procurar outras, o que procurar e como procurar outras escolas. Eu vou deixar esse vídeo direitinho, que eu fiz bem bacana, vou deixar também aqui embaixo. E é isso, gente. Com muito frio, eu me despeço de vocês. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, por favor, aqui embaixo. E até o próximo vídeo materno. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí